Pai gente, se eu dou bom, a dor e o sofrimento nunca foram feitas para nos tirar da presença de Deus Mas sim para um crescimento espiritual ou para uma grande vitória chegando a nossa vida Eu vou dar o maior exemplo, Elias foi para a caverna pensando que estava sozinho, porém Deus estava com ele José foi vendido para o Egito pelos seus irmãos, chegando lá foi acusado injustamente Foi parar no cárcere, mas seria governador do Egito Ana andava com a sua rival, que a Bíblia diz que Penina era sua rival e ainda perturbava Mas porém Deus tinha um grande homem, um profeta para entregar nas suas mãos Então toda vez que eu vejo na Bíblia alguém passar por um momento triste de dor Não é para ela sair da presença de Deus Não é para ela abandonar a Deus, ao contrário, Deus estava preparando ela para o algo maior que estava por vir E assim eu profetizo na sua vida hoje Você não entrou neste vídeo em vão Eu sei que você está com um grande sofrimento, um buraco no seu coração A sua alma está abatida, o seu semblante está triste Mas Deus está mandando eu te dizer Tudo é para o seu crescimento Porque você não entende o hoje Mas o Senhor conhece o hoje, o amanhã e o nosso futuro Tá bom? Deus abençoe, um abraço para você Do pastor Léo Ota Fica com Deus Amém? Amém